Nós fizemos um balanço da reunião de sábado, quando a presidenta Dilma pediu para que cada ministro de cada área, que diz respeito aos investimentos de infraestrutura, pudessem apresentar seus planos prioritários. Infelizmente, nós não conseguimos, por uma questão de tempo, que todas as áreas pudessem apresentar aquilo que tem trabalhado como prioridade para investimentos no nosso país. Ficaram faltando a área de portos, também a área de investimentos urbanos, tanto saneamento, mobilidade, habitação e também a área de comunicação. São áreas importantes do governo que nós não tivemos condições de ouvir as propostas dos ministros no último sábado. E também a área de cabotagem. Portanto, mesmo faltando essas áreas, foi uma reunião, o balanço que foi feito hoje, foi uma reunião extremamente importante, porque nós começamos a definição dos projetos, área por área, o que criou uma agenda de trabalho para cada ministério, para que, no curto prazo, possam apresentar de forma detalhada os projetos e a presidenta Dilma possa anunciar um plano de investimentos para o nosso país, já em um período aí, talvez, de semanas. Também, na reunião de hoje, nós tivemos a oportunidade do vice-presidente Michel Temer fazer um relato da sua viagem a Portugal e Espanha, onde o vice-presidente, no diálogo com as lideranças e também com os gestores de cada país, com os governantes de cada país, pôs de fazer um balanço no sentido de avaliar qual foi o impacto do ajuste econômico que cada país, tanto a Espanha como Portugal, vivenciou, e um balanço extremamente positivo, já que os dois países, os governantes e os gestores, fazem um balanço positivo, porque, após ajustes, tanto a Espanha como Portugal, criaram uma agenda de futuro, uma agenda de desenvolvimento, uma agenda de retomada do crescimento. Então, basicamente, a reunião de hoje da coordenação teve esse objetivo, nós avaliarmos a reunião de sábado e também o vice-presidente pôde fazer um relato da sua viagem por Espanha e Portugal. O total de investimentos previsto para essa rodada de concessões que o presidente deve apresentar, e se o senhor tem um detalhamento de quais áreas, em que período, quando? Primeiro, seria prematuro nós totalizarmos os investimentos, porque a presidenta fez uma primeira reunião, cada área apresentou aquilo que elencou como prioridade, portanto, a partir dessa reunião de sábado, todos os ministérios estão trabalhando com muita determinação para que os projetos sejam detalhados, para que o modelo de investimento de cada projeto seja definido, portanto, seria prematuro nós falarmos em valores. O líder do governo na Câmara falou em 150 bi o total em orçamento inicial. O senhor confirma esse número, tem conhecimento dessa estimativa? Eu não confirmo, talvez o líder esteja trabalhando com alguma informação, talvez uma informação de algum estudo existente que ele teve acesso, mas eu acompanhei o tempo todo a reunião de sábado, e a reunião teve por objetivo cada área apresentar as suas prioridades. A partir dessas prioridades, a presidenta ordenou que os projetos fossem elaborados, que o modelo de execução de cada investimento fosse feito, e é importante que possamos deixar claro também que tem uma parte dos investimentos, são investimentos do Tesouro, inclusive, onde projetos serão elaborados para complementar aquilo que já está em fase de execução. Então, não é só investimentos oriundos de concessões. Ministro Edinho, boa noite. Rafael Moraes, Jornal Estado de São Paulo. O senhor disse que a reunião do último sábado não deu para tratar de todos os temas. Tem uma previsão de uma nova reunião desse tipo para ocorrer nesta semana? Essa semana, a presidenta tem trabalhado para que essa semana nós possamos ouvir as demais áreas, e, consequentemente, portanto, todas as áreas de governo possam estabelecer suas prioridades, e a partir daí, detalhar os projetos. Acredito que essa semana as áreas que não foram ouvidas possam ser ouvidas. Ministro, também existe uma expectativa muito grande quanto ao anúncio do contingenciamento no orçamento. Fala-se muito em 60, 70 bilhões, 80 bilhões, é uma loteria. Eu queria saber uma perspectiva de quanto o governo deve anunciar esse contingenciamento, já que isso também implica um pouco nos investimentos de infraestrutura. Não foi tratado nessa reunião de hoje, portanto, nós não fizemos nenhum debate sobre o contingenciamento e percentual de contingenciamento, nem valores. E uma última pergunta, aproveitando que nós estamos na véspera do dia do trabalho, dia 1º de maio, ficou definido se vai ter algum pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão. Qual vai ser a participação da presidente Dilma nessa data? A presidenta vai dialogar com os trabalhadores, com as trabalhadoras, com a sociedade brasileira, pelas redes sociais. Em cadeia nacional, não. Vai ser um diálogo por meio das redes sociais. Porque, primeiro, é uma forma de nós valorizarmos outros modais de comunicação. E, segundo, necessariamente, a presidenta não precisa se manifestar apenas por meio de cadeia nacional. Nós optamos, foi uma decisão coletiva de toda a coordenação política, coletiva e unânime, que ela deveria valorizar as redes sociais e dialogar com a sociedade brasileira por meio das redes sociais. É temor ao passo. Não, não é por isso. Eu penso que a presidenta vai continuar utilizando a televisão, vai continuar utilizando a cadeia nacional quando for necessário. Nesse momento, nós entendemos que a melhor forma de comunicação, inclusive, para que outros modais sejam valorizados, ela vai se utilizar das redes sociais. Na coordenação, agora. Foi unânime. Unânime. Ministro, boa noite. Eu queria cair a Messina, TV Bandeirantes. Eu queria saber se há alguma preocupação do governo por conta dessa suposta briga entre o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, presidente do Senado, Renan Calheiros, e que essa briga acabe respingando nos projetos de interesse do governo, como, por exemplo, a indexação dos juros da dívida. E uma outra pergunta também, como que a coordenação está acompanhando a votação das medidas provisórias dos direitos dos trabalhadores, se há uma preocupação de que esse Congresso, em pé de guerra, acabe prejudicando esses projetos também. Obrigado. Olha, primeiro, nós não debatemos esse tema na coordenação, mas eu penso que é natural que haja diálogo entre as duas casas, é natural que, muitas vezes, haja posicionamentos diferentes entre os dois presidentes, e o governo confia muito na capacidade de diálogo de duas lideranças de porte, de visibilidade e de muita responsabilidade na condução dos trabalhos legislativos que, evidentemente, determinam aquilo que será o amparo legal do desenvolvimento do nosso país. Então, o governo acredita e vai continuar acreditando na capacidade de diálogo, e não temos olhado isso como um problema. São duas lideranças, repito, de porte, experientes e com muita responsabilidade com a condução do nosso país. Boa noite, ministro Edim. Cristina Lemos, da TV Record. Ministro, recentemente, alguns indicadores econômicos manifestaram alguma pequena melhora. Eu gostaria de perguntar ao senhor se, nessa reunião de sábado, a presidente Dilma definiu, ao pedir que os ministros estabelecessem prioridades, ela mais ou menos deu um indicativo do que, efetivamente, ela considera prioridade, a tal ponto que não seja submetido a cortes, porque, em recente discurso, ela disse que só o estritamente prioritário seria feito, e que ela mesma olharia um por um dos casos. Ela deu um horizonte de onde é que está aquilo que ela precisa executar como governo? Essa é uma coisa. A segunda coisa é se foi apreciada a melhora dos indicadores econômicos na reunião. Olha, primeiro, nós não entramos em nenhum debate específico sobre economia. Na reunião de sábado, a presidenta, o tempo todo, ela demonstrou preocupação que as obras que têm relação direta com a melhoria da qualidade de vida, do ponto de vista de nós superarmos dificuldades estruturais do nosso país, que muitas vezes penalizam os setores mais empobrecidos, a presidenta, o tempo todo, pediu para que essas obras, primeiro, tivessem uma celeridade, segundo, que fosse feito um estudo detalhado para que a população fosse beneficiada imediatamente, ou seja, que nenhuma obra fosse entregue e, por algum detalhe, a população não fosse atendida. Então, ela pediu um detalhamento, principalmente nas obras hídricas, e esse detalhamento também se estendeu àquelas obras que têm relação direta com a população mais sofrida no nosso país. Então, desse ponto de vista, a presidenta, em momento algum, debateu ou considerou a possibilidade de cortes nessas áreas. As áreas sociais não serão atingidas por nenhum corte. Outra questão importante é que a presidenta pediu prioridade nas obras estruturantes, aquelas que superam dificuldades históricas do ponto de vista logístico, do ponto de vista da infraestrutura, no que diz respeito ao escoamento da produção, a facilidade de acesso à população. Então, as obras estruturantes de infraestrutura terão prioridade. Da mesma forma que também a área de comunicação será priorizada pelo governo e os investimentos dessa área também serão tratados como prioritários. Ministro, por gentileza, ainda na questão de concessões, como é que o governo está avaliando a revisão dos modelos de concessão para cada área e como que isso vai ser feito, considerando o ajuste que está sendo feito e a falta de interesse do setor privado mesmo? Primeiro, o governo entende que não existe um modelo pronto, ou seja, cada área de investimento tem que se fazer um desenho específico, e por isso que os bancos estavam presentes na reunião para que nós possamos, com o apoio dos bancos públicos, a área de fomento do governo para que possamos fazer o desenho que mais se adapta ou se adequa a cada investimento. Portanto, não existe um modelo pronto. Obrigado. Primeiro, toda a preocupação do governo é que haja uma manutenção dos benefícios dos direitos trabalhistas, portanto, o governo, inclusive quando ele debate os ajustes, é para que essas vitórias históricas sejam mantidas. Então, não há nenhuma possibilidade do governo ter tomado medidas onde os direitos históricos, as vitórias históricas dos trabalhadores sejam lesadas. E o governo jamais se negou e não vai se negar ao diálogo. Então, se tem posições contraditórias, as medidas tomadas pelo governo, o governo, a todo momento, mantém o espaço de diálogo com as centrais, com os representantes dos movimentos sociais. O governo está, portanto, aberto ao diálogo e essa é a posição. Ministro Rinaldo, da TV Bandeirantes, tudo bem? Tudo bem. Ministro, é o seguinte, a questão do indexador da dívida, das dívidas de estados e municípios. O governo já trabalha com a possibilidade de deixar para o ano que vem por conta do ajuste fiscal? Como é que está? Como vocês estão trabalhando isso no Congresso? Esse debate, ele também não foi tema da nossa reunião de hoje. É importante que se diga. E o ministro Joaquim Levy tem estabelecido um processo de diálogo com os demais entes federados. Eu penso que esse diálogo ainda está em andamento. Andamento. O diálogo está em andamento. Inclusive, a semana passada, o ministro recebeu governadores de estados importantes que vieram pautar essa questão. Mas a possibilidade de deixar para o ano que vem, isso ainda não é fato? Eu gostaria que, evidentemente, não entrarem em uma temática. Primeiro, porque ela não foi tratada na reunião de hoje. Não que o governo não queira dialogar sobre isso. Mas com uma questão que ainda está sendo conduzida pelo ministro Joaquim Levy, eu gostaria que ele fosse porta-voz da decisão, se ela existiu ou se ela vir a existir nesse próximo período. Ministro, nós estamos assistindo a uma divisão importante no principal partido de oposição, que é o PSDB. O líder honorário do PSDB, que é o ex-presidente Fernando Henrique, sustenta que não é possível e nem é recomendável se falar em impeachment nesse momento. Ele é acompanhado pelo senador Serra, pelo senador Aluísio Nunes. No entanto, nós temos o líder da Câmara, Carlos Sampaio, que se dispôs a apresentar um pedido de impeachment. Aparentemente, ele foi enquadrado e não fez isso. Eu queria saber da avaliação do senhor sobre esse debate e sobre essa divisão no principal partido de oposição. O senhor acha que o ex-presidente Fernando Henrique presta um favor importante ao país ao se posicionar dessa maneira? Olha, primeiro, eu penso que os partidos de oposição têm todo o direito, numa democracia ou com a democracia brasileira, de construir suas posições. E o governo sempre vai lidar com as posições dos partidos de oposição, de forma muito tranquila, não vai ver nenhuma normalidade nisso. A questão do impeachment é uma questão político-partidária, uma bandeira político-partidária, já que, do ponto de vista jurídico, de materialidade jurídica, essa questão não está pautada. E os partidos têm o direito de levantarem suas bandeiras e trabalharem suas bandeiras. Eu penso que, no campo da oposição, nós temos lideranças que são lideranças que, independente da nossa posição política, da posição política A, B ou C, são lideranças que têm uma história construída no país, que têm uma biografia a zelar, a defender, e que têm um patrimônio político também a zelar. Então, nós respeitamos todas as posições que são trabalhadas ou impulsionadas pela oposição, independente do partido. Eu penso que, em uma democracia, o importante é que se conviva com a diferença de forma pacífica, de forma tranquila, que se conviva com a diferença como uma manifestação de uma democracia adulta, como tem se mostrado a democracia brasileira. Eu me refiro a todas as lideranças da oposição, porque você tem lideranças que já escreveram uma biografia extremamente respeitável, repito, independente, por exemplo, eu, enquanto ministro, tenho as minhas conficções políticas, as minhas conficções partidárias, mas, independente disso, eu também sou capaz de enxergar que, no campo da oposição, você tem lideranças que construíram uma biografia, construir uma história, ou uma história recente, ou uma história de mais médio prazo nesse país. E você tem também lideranças que têm patrimônio político eleitoral. Eu penso que cada um deve zelar por aquilo que construiu, cada um zela por aquilo que construiu. E é a capacidade de cada um zelar por aquilo que construiu o que vai dimensionar a sua postura enquanto estadista, a sua postura enquanto liderança, que pensa no Brasil, não só como um espaço de disputa conjuntural, mas também como um espaço de se construir histórias e biografias sólidas. Muito obrigado. Tem sido uma por semana, com certeza, no início da próxima semana, teremos outra. E eu estarei aqui com o maior prazer para divulgá-la. Mas eu, terminou a reunião, eu desci para falar com vocês. Aqui é a reunião que foi até tarde. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto